É uma flor, a semestância desse amor é honesta que me embiagou Nem me quer, mal me quer, até joguei E o resultado final, eu ganhei Se ela tiver que me deixar, eu não sei Veja a flor, eu pergunto e me faz tanto bem A malícia e o olhar que ela tem Meu rimaço atral, etéreo bem Espelas deus a ser fatal Muita cor, perversa os membros naturais Buscando meu vinho, meu vinho verde cor Projetos de barro alto As consequências desse amor Me dá uma noção de liberdade Amor é uma mulher Sem luz e sem maldade Meu Deus, conserto Levando, mando, mando Fazendo o que ela quer Se eu me praganchar